Muito bem, essa é a terceira aula do nosso curso sobre psicanálise e desenvolvimento, onde estamos fazendo uma proposta de estudo e comunicação entre teorias do desenvolvimento, entre sistemas teóricos díspares, versando aparentemente sobre o mesmo tipo de problema ou o mesmo tipo de realidade. O foco em Winnicott e Piaget, para tratarmos da questão de como surge ou como se estabelece a possibilidade de termos uma relação com a realidade externa, reconhecida como externa. Nas aulas passadas, eu apresentei o quadro geral, tanto do curso quanto destas teorias do desenvolvimento, tanto de Piaget, teoria do desenvolvimento cognitivo, quanto de Winnicott, a sua teoria do desenvolvimento emocional ou socioemocional, e ao final dessas apresentações, eu coloquei a questão de será que estes autores estão falando sobre a mesma realidade? Será que estes sistemas teóricos, com uma semântica tão diferente, com problemas centrais de referência tão diferentes, estão falando sobre a mesma coisa, sobre a mesma realidade fenomênica? E isso acaba exigindo que nós apresentemos, então, uma questão de procedimento metodológico, que a gente diga, então, como é que nós vamos articular estes dois sistemas. A resposta a isso vai ser dada na aula de hoje, em termos metodológicos e epistemológicos, num estudo sobre a epistemologia da ciência, sobre a crítica, ou o teste, ou a questão de saber quando uma prática é científica ou não, e depois, como a ciência se desenvolve, e, por fim, o ponto central, que é o que a gente quer trabalhar, como é possível articular ou comunicar sistemas teóricos dispares. Seja Piaget ou Winnicott, seja, dentro da psicanálise, sistemas teóricos tão diferentes, com semânticas tão diferentes quanto Lacan e Winnicott. É essa a questão. Então, vamos lá. Para isso, eu vou apresentar como o Popper considera, estabelece os critérios para se dizer... René, pega um copo d'água, René. Como o Popper estabelece, ou estabelece critérios para dizer quando uma prática é científica ou não. Em seguida, após apresentarmos a posição de Popper, quero analisar a posição de Thomas Kuhn, em diálogo com a posição de Popper, e, a partir da posição de Thomas Kuhn, é que nós poderemos, então, discutir a possibilidade de comensurabilidade ou incomensurabilidade entre paradigmas ou sistemas teóricos tão diferentes, quanto Piaget ou Winnicott, quanto Lacan ou Winnicott. Muito bem. A estrutura da aula, então, é, em primeiro lugar, a ciência para Popper, baseado, basicamente, estou me apoiando em um dos seus livros principais, chamado Conjecturas e Refutações. Em seguida, uma resposta aos critérios de Popper, a partir das concepções de Thomas Kuhn, onde ele desenvolve conceitos, tais como de paradigma, como a ideia de como a ciência se desenvolve, com a ideia de revolução, e a sua tese de que, de um paradigma para outro, há uma incomensurabilidade, ou seja, uma impossibilidade de tradutibilidade de todos os seus termos. Feitas essas apresentações, eu me dedico agora um pouco ao campo da psicanálise, para fazer a pergunta sobre se há paradigmas na psicanálise, e como eles são, quais são as suas características, e quais são as suas disparidades. Em seguida, uma vez tratado isso no campo da psicanálise, me debruço mais especificamente sobre o Winnicott, para especificarmos quais seriam as características de um suposto paradigma winnicottiano, e depois a mesma coisa com o Piaget, para verificar quais seriam as características desse suposto paradigma piagetiano, e, ao final, então, saber como é que essas coisas se juntam. As duas teses opostas são, a primeira tese, a tese do ecletismo, nós devemos juntar todas as perspectivas e fazer uma síntese. E a tese da incomensurabilidade, que não há possibilidade de sintetizar sistemas teóricos, eles devem ser tratados inseparados. Mas, se são tratados inseparados, como é que podemos fazer a comunicação? Que tipo de comunicação acontece aí? Certamente não será uma comunicação direta, é uma outra solução para essa questão. Então, esse é o quadro geral. Dando já o final da aula, eu vou dizer, vou me posicionar contra a posição eclética, dizendo que não é possível fazer sínteses teóricas entre sistemas dispares, portanto, não é possível a posição eclética que sustenta a integração de todas as teorias do desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, ao dizer isso, eu me apoio na tese da incomensurabilidade entre sistemas teóricos, mas, mesmo assim, eu vou dizer que há um paradoxo, que, mesmo sendo incomunicáveis, um sistema pode estimular outro a considerar fenômenos ou questões que ainda não tenham sido consideradas, mas que cada sistema desenvolverá esses estímulos dentro do seu quadro semântico, epistemológico, metodológico, sem mistura com outros quadros. Essa é a posição simples. Ao final, agora vamos trabalhar passo a passo, ponto a ponto, para chegar até essa formulação. Muito bem. Então, vamos a essa primeira questão e entender como é que Popper, como é que Karl Popper estabelece, em início, meados do século XX, os seus critérios para distinguir o que é ciência e o que não é ciência. Em primeiro lugar, quero retomar uma questão comum, que se diz que toda ciência parte da observação dos fenômenos, e, a partir daí, ele organiza os fatos, tira as semelhanças e faz concepções gerais sobre os fenômenos. No entanto, o próprio Popper já comenta isso, não há observação sem teoria. O seu exemplo, um exemplo que até é uma brincadeira que ele faz com seus alunos, ele diz assim, como se eu chegasse agora para vocês e dissesse, peguem uma folha de papel em branco, olhem aqui para a frente e observem, sem dizer o que vocês devem observar. O que eu vou ter depois recolhendo essas folhinhas de vocês é uma massa de dados que não se junta, que não tem a possibilidade, vocês não estão observando as mesmas coisas, os mesmos fenômenos. Esse é um ponto importante. Então, essa que tem nesse slide aqui atrás, é a estrutura da apresentação das questões de Popper e agora eu vou me dedicando então a cada um destes pontos. Então, retomando o próprio Popper, comentando aqui em conjecturas e refutações, ele diz assim, a crença de que a ciência avança da observação para a teoria é ainda aceita firme e amplamente, tão firme e amplamente que a minha rejeição dessa ideia provoca muitas vezes reação de incredibilidade. Já fui até acusado de ser insincero, mentiroso, de negar aquilo que ninguém pode razoavelmente duvidar. Na verdade, porém, a crença de que podemos começar exclusivamente com observações sem qualquer teoria é um absurdo, que poderia ser ilustrado pela história absurda do homem que se dedicou durante toda a vida à ciência natural, anotando todas as suas observações que pôde fazer, legou-as a uma sociedade científica que as usasse com evidência indutiva. O que não vai servir para nada, da mesma maneira como essa questão do observem que eu coloquei para vocês. Sem critérios, você não consegue observar. Eu digo para vocês, observem a Revolução Francesa. Se você é uma historiadora da arte, você vai observar alguma coisa. Se você é uma historiadora das artes bélicas, outra. Se você é uma historiadora da moda, outra. são realidades diferentes, são fenômenos diferentemente observados e notados. Ponto parênteses, é interessante que Freud, no início do As Pulsões e Seus Destinos, diga assim, toda ciência deveria começar pela observação e depois pelo agrupamento dos fatos. No entanto, nenhuma ciência começa por aí. Toda ciência começa com certas ideias fundamentais, abstratas, que nos dirigem para observar as coisas e depois as organizamos. Ainda que Popper, Freud certamente não leu Popper, evidentemente. Bom, mas, uma vez marcado isso, a questão que Popper vai se colocar é a de saber o que caracteriza uma ciência e o que não caracteriza uma ciência. Por que ele coloca essa questão? Principalmente porque ele tem o seguinte cenário no seu horizonte no início do século XX. Nós temos o marxismo, nós temos a psicanálise e nós temos a teoria da relatividade de Einstein sendo colocadas como propostas, nenhuma delas ainda estabelecida, nem mesmo a teoria da relatividade de Einstein hoje considerada como aceita, como verdadeira em termos fenomenológicos, empíricos. Olha, então, qual é o cenário onde Popper está e como ele comenta esse cenário. Diz Popper, Após o colapso do Império Austro-Húngaro, a Áustria havia passado por uma revolução. A atmosfera estava carregada de slogans e ideias revolucionárias. Circulavam teorias novas e frequentemente extravagantes. Dentre as que me interessavam, a teoria da relatividade de Einstein era, sem dúvida, mais importante. Outras três eram a teoria da história de Marx, a psicanálise e a psicologia individual de Alfred Adler. Durante o verão de 1919, comecei a me sentir cada vez mais insatisfeito com essas três, a teoria da história de Marx, a psicanálise e a psicologia individual. Passei a ter dúvidas sobre o seu status científico. meu problema assumiu primeiramente uma forma simples. O que está errado com o marxismo, a psicanálise e a psicologia individual? Por que serão tão diferentes da teoria de Newton e especialmente da teoria da relatividade? É importante, então, essa questão, mesmo a teoria de Einstein nesse momento, ela ainda não tinha sido totalmente comprovada enquanto ciência, ainda que havia uma diferença clara entre essas práticas e a prática científica da física. Então, Popper vai se colocar as seguintes questões, quais são as perguntas que ele quer responder e encontrar critérios para poder responder isso. Quando pode uma teoria ser classificada como científica? Existe um critério para classificar uma teoria científica? não se trata de saber se uma teoria é verdadeira ou mesmo aceitável. Todas essas teorias podem se referir a fatos verdadeiros e se referir às coisas que são aceitáveis. Como astrologia, não se trata de que há uma lógica colocada ali. E não é suficiente dizer que a ciência tem um método empírico, porque na astrologia também aliás. Na astrologia, você vai no dia que o sujeito nasceu, em quais são os ascendentes, faz uma série de cálculos, vê onde estão os planetas, pega histórias individuais para comprovar os seus dados empíricos de que alguém de virgem é organizado, etc. E fala, bom, aí também temos dados empíricos. Esses critérios não são suficientes para dizer se uma prática é científica, se uma determinada teoria pode ser colocada no campo da ciência ou não. Muito bem. Então, vejam a maneira como ele se dirige a essas três grandes proposições, Marx, Freud e Adler, Marx, psicanálise e a psicologia individual. O que me incomodava, portanto, não era o fato de duvidar da veracidade daquelas três teorias. Também não era o fato de que considerava a física matemática mais exata do que as teorias de natureza psicológica ou sociológica. Veja, a teoria racional, a teoria é baseada nos fatos empíricos, a teoria é logicamente articulada. Nada disso serve como critério. Pelo menos é essa maneira que ele está colocando para distinguir. O que me preocupava, portanto, não era, pelo menos naquele estágio, o problema da veracidade, da exatidão ou da mensurabilidade. Sentia que as três teorias, embora se apresentassem como ramos da ciência, tinham, de fato, mais em comum com os mitos primitivos do que com a própria ciência, que se aproximavam, então, mais da astrologia do que da astronomia. Essa é a posição. Então, ele está procurando algum critério que possa ser objetivo para dizer o que é a ciência e o que não é. Então, vamos seguindo um pouco, ele vai seguindo nas críticas que eram feitas, na maneira como essas teorias eram defendidas. E vamos ver que esse tipo de defesa ainda se apresenta hoje, principalmente no campo da psicanálise. Principalmente. A clínica é soberana, os dados clínicos confirmam a teoria. Então, vamos ver que isso, para critérios de um epistemólogo da ciência, não distingue a astrologia da psicanálise. resumindo, sinteticamente, a confirmação empírica não é critério suficiente e um mesmo fato pode ser explicado de diversas maneiras. A primeira parte da frase, a confirmação empírica não é critério suficiente, então, eu pego e faço o seguinte, eu sou de virgem, e alguém vai dizer, mas é claro que ele é de virgem, olha como ele é organizado. Está ok? Mas, vamos supor que você seja de virgem e você não seja organizada. Logo em seguida o que vem, mas qual o ascendente dela? Está ok? Quais são os planetas que estão ali em volta do ascendente? E se isso ainda não resolveu, tem alguma coisa errada na sua data de nascimento. Veja, esse critério. Vamos ver, veja a discussão dele com esses autores, ou essas perspectivas teorias. Percebi que meus amigos, admiradores de Marx, Freud e Adler, impressionavam-se com uma série de pontos em comum as três teorias. E, sobretudo, com a sua aparente capacidade de explicação. Como é que você explicar é dizer sequência de causas que determinam o fato. Essas teorias, pareciam poder explicar praticamente tudo em seus respectivos campos. O estudo de qualquer uma delas parecia ter o efeito de uma conversão ou revelação intelectual abrindo os olhos para uma nova verdade, escondida dos ainda não iniciados. Uma vez abertos os olhos, podia-se ver exemplos confirmadores em toda a parte. O mundo estava repleto de verificações da teoria. Qualquer coisa que acontecesse vinha a confirmar isso. Essas teorias, então, como eu falei da astrologia, não importa o que aconteça, ela traz para dentro do seu sistema. Então, ela tem uma capacidade de explicação de tudo. O Popper vai dizer isso que parece uma qualidade, não é uma qualidade. Isso é, na verdade, um defeito. Então, ele começa a avançar nessas críticas. Vou dar um exemplo epistemológico, uma analogia, uma metáfora muito simples, mas esclarecedora. Suponhamos que entre por essa sala, agora, suba em cima da mesa, a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Começam a dançar, tirar a roupa e jogar as coisas em vocês. Inclusive, sapatos, essas coisas, alguém fica machucado. Você é uma crente que acredita no exorcismo, olha para isso e vai dizer o quê? Estão possuídos. Estão possuídos pelo demônio. Está ok? Como é que cuidamos disso? Exorcismo neles. Ok? Você é uma delegada de polícia. Uma jurista, delegada de polícia, olha para aquilo e fala atitude antissocial, cadeia neles, reclusão neles. Você é uma psicanalista ortodoxa, freudiana e vai dizer voyeurismo, problemas para a sexualidade e complexos de édipo. Divã neles. Está ok? Você é um psiquiatra, organicista, está ok? Olha para isso e fala está com problema na cabeça, remédio neles. Qual deles tem razão? Qual deles tem a verdade? Todos e nenhum. Porque não existe a verdade enquanto um fato separado das coisas. Da mesma maneira que a observação, a maneira de enunciar o que é esta realidade, a maneira de dizer qual é o problema que está acontecendo aqui, já vem acompanhado não só de uma teoria, mas vem acompanhado de uma teoria que traz já o tipo de solução adequada. Esse é o ponto. Então, retomando aqui, agora, Popper dialogando com Marx, Freud, Adler, a verdade contida nessas teorias, portanto, parecia evidente. Os descrentes eram nitidamente aqueles que não queriam vê-la. Recusam-se a isso para não entrar em conflito com seus interesses de classe ou por causa de repressões ainda não analisadas, que precisavam urgentemente de tratamento. Você não acredita no Édipo? É que você não se tratou ainda. Você não acredita na luta de classes? Você ali é nada mesmo. Então, veja, a possibilidade de englobar tudo isso nessa perspectiva. Tem um exemplo muito interessante que ele conta, é uma anedota, ele trabalhou, Karl Popper trabalhou com Alfred Adler. E ele chega para Alfred Adler, traz um caso clínico e fala Adler, veja este caso. com essas características assim, ele começa a ouvir, logo em seguida ele já fala isso é isso, isso, isso e aquilo. E Popper reage e fala mas como é que você sabe isso? Você nem teve contato direto com esse caso? Nem se dedicou a verificar esse caso? Como é que você já inclui tudo isso? Ah, eu digo isso em função dos mil casos que eu já atendi. Aí Popper inteligentemente diz mil e um não é professor? Porque tudo é incluído. Ok? Da mesma maneira que eu falei um crente, um jurista, delegado, um freudiano, um psiquiatra ortodoxo englobará tudo na sua perspectiva. Isso é uma coisa terrível e cada vez eu chego mais a essa conclusão de que há teoria para tudo. Você quer teoria para TDAH? Tem ótimas. Você quer teoria para contra TDAH? Existem outras tantas e assim por diante. Ok? Muito bem. Feito esta crítica, Popper então diz o seguinte, o que queria dizer era que suas observações anteriores podiam não merecer muito mais certeza do que a última. Que cada observação, essas que Adler, essa discussão, essa anedota Adler, Popper aqui, que cada observação havia sido examinada à luz da experiência anterior, somando-se ao mesmo tempo as outras como confirmação adicional. Mas perguntei a mim mesmo, o que é que confirmava cada nova observação? Simplesmente que o fato de que cada caso podia ser examinado à luz de uma teoria. O fato de uma determinada teoria poder explicar alguma coisa da realidade não significa que ela está correta, significa só que o fato é suficiente para ser incorporado naquela teoria. Está ok? Então, um mesmo fato como esse que eu dei para vocês pode ser interpretado de diversas maneiras. É essa posição de Popper. Então, exemplos explicativos, dado um mesmo fato, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Refleti, contudo, que isso significava muito pouco, pois todo e qualquer caso concebível podia ser examinado à luz de teoria de Freud, de Adria, não importa o que você coloque, aquilo, a teoria pode explicar aquilo. Muito bem, então ele precisa de um outro critério para poder explicar se alguma coisa pertence à ciência ou não. Vamos tomar a astrologia como uma referência. A astrologia pode explicar tudo, a psicanálise pode explicar tudo, a psicologia de Adria pode explicar tudo. Então temos que encontrar um critério que diferencie essas práticas, o marxismo, a psicanálise, etc., de uma prática científica como a física, com Newton e com Einstein. Ok? Muito bem. Popper avança no seu raciocínio e vai dizer o seguinte, é muito difícil dizer que uma coisa é verdadeira. Por quê? Para que uma coisa seja verdadeira, ela tem que ser verdadeira hoje, tem que ter sido verdadeira no passado e isso você pode verificar empiricamente. Eu pego, vamos supor que isso aqui seja um ovo, jogo daqui de cima para o chão, o ovo quebra. Eu digo, no presente o ovo quebra. Olho para o passado, todos os meus registros dizem, sempre que o ovo caiu de uma mesa ele quebrou. Está ok? Mas eu não tenho como ir para o futuro e dizer que uma coisa é verdadeira. Falta. Eu não tenho como testar o futuro empiricamente. Ok? Então, a possibilidade de eu confirmar que uma teoria é verdadeira, está fora de questão. A Adler fala, bom, mas será que eu posso confirmar se uma teoria é falsa? Digo assim, este ovo se cair da mesa vai quebrar. Jogo, o ovo não quebra, está errada a teoria. Não preciso ir para o passado nem para o futuro. Ok? É a partir daí que Popper então coloca o seu critério da testabilidade ou da falsa habilidade. Uma teoria será científica se ela puder ser testada. Não se ela é verdadeira, porque isso é impossível em todo o seu espectro. Mas testada, se existe alguma possibilidade de teste onde ela pode ser negada. essa é a teoria da testabilidade ou da falsa habilidade de Popper. Está ok? O que é interessante é que Popper então vai até a teoria da relatividade de Einstein e Einstein diz o seguinte, grandes quantidades de massa podem atrair a luz que não é exatamente que é uma onda por assim dizer. Esse é um dos princípios da teoria da relatividade. se eu tiver como comprovar ou se eu tiver um experimento que possa se negado vai contra essa teoria e se afirmado vai a favor dela então ela passou no teste de confiabilidade ou de testabilidade. Certo? Acontece o seguinte. Isso aconteceu em 1919. Acontece um fenômeno onde a teoria da relatividade pode ser testada dessa maneira. qual é o fenômeno? Eu olhando daqui para as estrelas vejo uma estrela longíngua X e a partir de uma série de cálculos não só diretos por telescópio eu digo a distância daqui até essa estrela é 100. Um raio de luz sai de lá vem até aqui em linha reta está ok? se eu puder medir a distância daqui até aquela estrela vou dizer está a tantos anos luz da terra. Acontece o seguinte eu quando olho para essa estrela não consigo medir direito sabe por quê? O sol atrapalha isso. O sol ofusca os meus instrumentos de medida. Não consigo medir isso. no entanto então é como se eu tivesse assim aqui está a terra aqui está a estrela e aqui do lado uma grande um sol uma estrelinha e aqui um sol por assim dizer ok? Quando eu tento olhar para essa estrela por aqui eu não consigo por causa dessa luminosidade ok? Não consigo fazer essa medida de forma adequada e eu suponho que a distância daqui até aqui é 100 ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. C a teoria e vamos supor que eu tenha a possibilidade de saber exatamente qual é essa distância daqui da terra até essa estrela essa estrela eu sei que é 100 vamos supor isso muito bem eu não consigo medir porque o sol me atrapalha eu não tenho como chegar até isso daqui aí se uma grande quantidade de massa atrai a luz ok? quando eu medir isso ao invés de medir x se eu tiver a possibilidade de medir eu não vou encontrar x eu vou encontrar x menos alguma coisa porque essa onda entorta está ok? muito bem a gente não precisa saber os detalhes de física para isso está ok? o que acontece? num determinado momento de 1919 tem um eclipse e num momento desse eclipse em alguns lugares da terra é possível fazer medições corretas da distância da terra até essa estrela se eu medir x igual a 100 a teoria da relatividade de Einstein está errada porque massa não atraiu luz se eu medir 100 menos x mais alguma coisa a teoria está certa entenderam aqui qual é o fenômeno? ou seja existe um fato empírico que pode dizer se a teoria está errada ou não se ela é falsiata esse experimento acontece e se comprova que a teoria de Einstein está correta verdadeira eu vou todos os dados aqui para vocês inclusive aqui no Brasil eu acho que é em deixa eu ver onde que foi isso em 2 litros Sobral assim você não comprovou que ela é verdadeira você comprovou que ela não é falsa tá ok? e se ela não é falsa isso significa até agora ela é verdadeira como diz Freud sobre a ciência a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã tá ok? mas o cientista não trabalha com a verdade o cientista trabalha com até agora os fatos se mostram desta maneira ok? então vamos ver agora Popper comentando esse fenômeno que eu expliquei em geral para vocês com a teoria de Einstein a situação era extraordinariamente diferente da teoria marxista da psicanálise e da psicologia individual de Adler tomemos o exemplo típico a predição de Einstein confirmada havia pouco por Edinton em 1919 a teoria da relatividade de Albert Einstein anunciada em 1905 afirmava que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles de modo que um raio luminoso é desviado pela deformação esta curvatura da luz só poderia ser observada através de um eclipse total do Sol ou seja quando a Lua fica entre o Sol e a Terra projetando sua sombra em parte do planeta com o eclipse a luz ofiscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas foi este fenômeno depois vocês podem ver um pouco mais os detalhes desse experimento um pouco tem nesse slide aí mas tem um lugar onde vocês podem consultar sobre o que foi que aconteceu comprovando a teoria da relatividade de Einstein como uma teoria científica não há fato dentro da psicanálise que torne possível fazer isso ou seja a psicanálise não consegue prever o que vai acontecer ela é fraca para previsibilidade ela parece ser boa para antedizer mas para dizer se você teve tal problema com seu pai será uma histérica se você teve tal problema assim 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 assado com três anos de idade será um autista qualquer coisa do tipo né a psicanálise não consegue fazer isso né portanto para Popper a psicanálise fracassa no teste de si da falsibilidade muito bem vamos seguindo um pouco agora retirando todas as conclusões desse critério de Popper né porque que o texto dele chama conjunturas e refutações conjuntura hipótese a luz a luz medida será 100 tá conjuntura refutações a possibilidade de refutar que vai ser 100 ou menos que 100 né por isso o texto dele chama conjunturas e refutações e é esse o seu grande critério de distinção entre uma prática científica e uma prática não científica então o mais impressionante nesse caso nesse caso quando você vai prever que algo vai acontecer e pode ser refutado é o risco envolvido numa predição desse tipo se a observação mostrar que o efeito previsto definitivamente não ocorreu a teoria é simplesmente refutada ela é incompatível com certos resultados passíveis de observação de fato resultados que todos esperariam antes de Einstein o que quer dizer isso? antes de Einstein todo mundo ia dizer a distância é x 100 depois Einstein vai dizer não é pode medir na situação de eclipse vocês vão medir x menos 10 e é isso que foi aconteceu no caso das psicologias e do marxismo não há fenômeno que não seja integrado no seu sistema esse é o ponto então para Popper está resolvida mais ou menos a questão o marxismo a psicanálise a psicologia individual de Adler a astrologia ainda que possam ser verdadeiras verdadeiras quer dizer ainda que possam ter referências empíricas ainda que possam ser úteis para isso e para isso e para aquilo elas não são práticas científicas cozinhar não é prática científica é muito bom tem seus efeitos ótimos mas não é uma prática científica muito bem então agora eu quero fazer um resumo que o próprio Popper faz de quais são as suas conclusões e seus critérios para distinguir uma prática científica de uma prática não científica durante o inverno de 1919 e 20 essas considerações me levaram a conclusões que posso agora reformular da seguinte maneira 1 é fácil obter confirmações ou verificações para quase toda a teoria desde que procuremos as confirmações só devem ser consideradas se resultarem de predições arriscadas isto é se não esclarecidos pela teoria em questão esperamos um acontecimento incompatível com a teoria e que a teoria refuta ou seja predigo o que vai acontecer a e tenho a possibilidade de não acontecer a essa é a ideia toda teoria científica boa é uma proibição ou seja tal coisa não vai acontecer ela proíbe certas coisas é o teste da falsa habilidade não é a verdade é dizer tal coisa não será na verdade esse evento do Einstein é a medida da terra até a estrela não será sem é isso que ele está afirmando quanto mais uma teoria proíbe melhor ela é a teoria que não for refutada por qualquer acontecimento concebível que não for refutável portanto não é científica a irrefutabilidade não é uma virtude como se pensa mas um vício o poder explicar tudo e o jamais poder ser negada não é uma vantagem é uma desvantagem no que diz respeito a caracterização desta prática como científica ou não está claro até aqui muito bem eu estou me apoiando bem no texto para ser sintético conciso nisso não é um tema muito comum assim de a gente tratar no campo esses estudos de epistemologia são um pouco chatos um pouco distantes das questões dos psicólogos e dos psicanalistas por isso que eu estou tentando ser muito conciso e pontual trazendo o texto dos autores para a gente poder avançar com segurança sobre o que são essas teses e como elas podem ser úteis para o nosso objetivo que é juntar ou comunicar ou estabelecer relações entre teorias diferentes então todo teste genuíno de uma teoria é uma tentativa de refutá-la a possibilidade de testar uma teoria implica igual possibilidade de demonstrar que é falsa há porém diferentes graus na capacidade de se testar uma teoria algumas são mais testáveis mais expostas a refutação que outras ocorrem algumas correm mais riscos do que outras então a coisa não é tão pão-pão queijo-queijo há variações a evidência confirmadora basta olhar a clínica a clínica é soberana não deve ser considerada se não resultar de um teste genuíno da teoria ou seja se não puder ser refutada o teste pode apresentar-se com uma tentativa séria porém malograda fracassada e refutar a teoria vou testar e vou dizer que não vai acontecer acontece a teoria está confirmada muito bem algumas teorias genuinamente testáveis quando se revelam falsas isso é interessante algumas teorias aceitas já testadas quando se revelam falsas acontece algum fenômeno que as nega continua a ser sustentada por admiradores que introduzem por exemplo alguma suposição auxiliar ad hoc a exceção confirma a regra tudo deve funcionar assim mas e tal coisa a tal coisa é uma exceção porque acontece uma outra cria uma teoria especial cria um caso especial isso são teorias chamadas ad hoc cuja a função principal é criar situações de explicação pontuais que salvam a teoria geral que salvam a teoria geral tá ok então alguma suposição auxiliar ad hoc ou reinterpretam a teoria ad hoc de tal maneira que ela escapa a refutação tal procedimento é sempre possível mas salva a teoria da refutação apenas ao preço de destruir ou pelo menos evitar seu padrão científico cria exceções muito bem pode-se dizer então resumidamente que o critério que define o status científico de uma teoria é sua capacidade de ser refutada ou testada ok logo a psicanálise não passa no teste poperiano que distingue quais são as práticas científicas das que não são ela é como a astrologia o marxismo também não a psicologia de Adler individual de Adler também não e assim por diante assim o problema que eu procurava resolver propondo um critério de refutabilidade não se relacionava com o sentido ou significado a veracidade ou a aceitabilidade tratava-se de tratar uma linha da melhor maneira possível entre as afirmações ou sistemas de afirmações das ciências empíricas e todas as outras afirmações de caráter religioso metafísico ou simplesmente pseudo-científico ok? muito bem poper coloca isso está lá estabelecido agora vamos ver o desenvolvimento disso no campo da epistemologia da ciência quais são as críticas não que os psicanalistas ou que os adlerianos ou que os marxistas fazem a poper essa agora nos interessa não nos interessa aqui né então é claro que um crente vai dizer você não acredita em Deus por isso que você tem essa posição né então essa fé e opinião não se discute né essa questão mas vamos ver então a discussão no campo da epistemologia das ciências e quem se contrapõe a isso dentre outros né é Thomas Samuel Kuhn que escreve a sua obra em 64 a estrutura das revoluções científicas e depois tem uma segunda edição em 1970 com um posfaço importante e esse texto é o que passa a ser a referência da obra de Kuhn né e Kuhn está aí em diálogo com Karl Popper em diálogo com a história da ciência quem é Thomas Kuhn ele é um filósofo historiador da ciência né e a sua pergunta um pouquinho diferente da de Popper é como é que a ciência se desenvolve como é que uma ciência amadurece né como é que são o que caracteriza também uma ciência etc vamos lá então na sequência o que eu vou apresentar para vocês primeiro a crítica eu vou fazer resumidamente né seguindo esses itens assim já apresentando toda a sua perspectiva e depois eu vou detalhando a análise de cada um dos itens primeira né Kuhn diz a Popper Popper você está dizendo hipótese conjectura mas você está esquecendo que tem um quadro aonde essa conjectura e essa hipótese é feita né quadro do crente quadro do psiquiatra organicista quadro do psicanalista né ou seja toda a hipótese ela tem sentido dentro de um quadro e ela só pode ser refutada ou não refutada dentro daquele quadro essa é uma crítica a outra crítica é a seguinte ótimo muito interessante Popper mas o teste da refutabilidade na verdade é raríssimo esse caso do Einstein é um caso raro na maior parte da prática científica mesmo nas ciências chamadas duras você tem um monte de hipóteses que não são refutáveis né uma hipótese simples não refutável né só existe uma natureza ou um universo e as leis do nosso universo valem aqui e não valeriam no universo paralelo ao lado impossível de ser refutado uma coisa dessa e uma lei fundamental né para eu saber a relação de causa e efeito entre os fenômenos muito bem então a segunda crítica que Kuhn faz a Popper é que o teste da refutabilidade ainda que possa ser feito em situações específicas ele também não é critério para distinguir o que é a ciência ou não porque uma série de práticas que são consideradas científicas não passam não tem a possibilidade de serem refutadas em todos os seus aspectos aí então Kuhn avança dizendo qual é a sua concepção de ciência para Kuhn a ciência é uma maneira de enunciar problemas dentro de um determinado quadro e resolvê-los veja o exemplo que eu dei para vocês né da Angelina Jolie e do Brad Pitt são diversos quadros diversos enunciados diversas soluções interessantemente diversas realidades fenomênicas diferentes com o mesmo fato isso é importante muito bem rapidamente este quadro que diz como é que eu enuncio um problema e resolvo como vai chamar de paradigma na verdade é um conceito cheio de maiores complexidades que eu vou apresentar para vocês mas esse quadro que torna possível enunciar e resolver problemas se chama paradigma ou matriz paradigmática e uma prática é científica ou não se ela for eficiente na resolução dos seus problemas né dos problemas que ela enuncia depois depois como vai se dedicar então um pouco a ver como é que a história da ciência ocorre por exemplo como é que a física se desenvolveu desde Aristóteles até Newton e depois até Einstein se uma teoria se caracteriza por um quadro que torna possível enunciar um problema e resolvê-lo ele vai então pegar este quadro que se chama paradigma ou matriz paradigmática e vai tentar explicar quais são as suas características e as suas características são ele enuncia cinco características importantes né que são mais ou menos conceitos pressupostos valores compartilhados por uma determinada comunidade que torna possível enunciar os problemas de determinada maneira e resolvê-los sempre daquela mesma maneira tá ok muito bem eu vou dizer logo mais quais são esses aspectos no desenvolvimento da ciência o que vai acontecendo por exemplo peguem um corpo que cai como é que Aristóteles responde porque é que um corpo cai teoria dos quatro elementos terra, fogo, ar e água este elemento tem mais terra do que ar portanto procura o seu lugar natural chão como é que Newton explica um corpo que cai teoria da relatividade muito bem o que ele está dizendo que a passagem de Aristóteles para Newton implicou uma mudança do quadro uma mudança dos fundamentos uma mudança na maneira de enunciar um problema e de resolver toda a ciência então teria um percurso que é ela nasce inicialmente com uma série de tentativas de tentar resolver um problema ou diversos problemas ou diversos paradigmas que lutam entre si de repente um desses se torna hegemônico porque é mais eficiente na resolução dos problemas e a situação pré-paradigmática amadurece para uma situação paradigmática nessa situação paradigmática todos os cientistas que concordam com aquilo pensam da mesma maneira resolvem os problemas da mesma maneira como se cada novo problema fosse um quebra-cabeça de um determinado tipo eu sei que é quebra-cabeça de natureza vou procurar folhas árvores etc eu sei que é quebra-cabeça de carro vou procurar tais peças assim assim assadas cada novo problema é um novo quebra-cabeça mas do mesmo tipo daí com dizer que o cientista é um solucionador de quebra-cabeças está claro aqui? muito bem o que vai acontecendo? situação pré-paradigmática diversos paradigmas em conflito amadurecimento uma unificação ou um paradigma se torna hegemônico e a ciência segue funcionando dentro daquele paradigma na continuidade do processo de desenvolvimento da ciência começam a aparecer problemas que não encontram solução problemas que não encontram solução primeira coisa soluções ad hoc exceção depois os problemas começam a aumentar ou seja o paradigma não consegue mais resolver uma parte grande dos seus problemas ou seja o paradigma entra em crise entrando em crise acontece uma série de coisas até que um novo paradigma aparece resolvendo os problemas antigos e os novos e se torna hegemônico essa passagem de um paradigma em crise para um novo paradigma como vai chamar de uma revolução científica ele tira o termo revolução da revolução política mesmo aonde um sistema de governo é transformado em outro ok logo um sistema de enunciação e resolução de problemas é transformado em outro sistema de enunciação e resolução de problemas isso se chama crise paradigmática e revolução paradigmática nessa direção já disse também que cada paradigma vê uma realidade e a realidade que um paradigma vê é totalmente diferente da realidade que outro paradigma vê depois na sequência eu vou falar do paradigma na psicanálise no paradigma de Winnicott paradigma de Piaget de que maneira vou pegar as características do que são paradigmas para Popper quais são as características todos os paradigmas tem um problema modelo exemplar todo paradigma tem uma teoria geral que serve para todos os casos todo paradigma tem um certo modelo metafísico são uma série de pressupostos admitidos como fundamento para pensar os seus fenômenos todo paradigma tem um conjunto de valores que são compartilhados por uma comunidade por exemplo é melhor fazer medir a temperatura quantitativamente do que qualitativamente como assim é melhor para a física dizer que faz 37 graus do que dizer está quente para burro então são uma série de coisas assim e agora então eu vou nesses detalhes para dizer quais são as composições da matriz paradigmática isso aqui é importante porque o termo paradigma aqui é um conceito complexo não é só sinônimo de modelo é como um microscópio potente cheio de lentes cada uma das lentes vê uma coisa então na hora que você utiliza o termo paradigma e você está utilizando se você respeita a história todos esses elementos não adianta dizer paradigma em termos do sentido comum isso é um conceito específico está claro aqui então vamos agora ver ponto a ponto a posição de Kuhm primeira trilha que eu disse para vocês a refutação é um caso raro a conjectura é na verdade feita em um determinado quadro teórico semântico já dei esse exemplo da Angelina Jolie e o Brad Pitt e o que é interessante se vocês pegarem por exemplo na história da psiquiatria tem um livro que eu aconselho vivamente que vocês leiam que é a história da descoberta do inconsciente do Henri Frederic Ellenberger e ele pega é um livro de referência clássico na história da psiquiatria dinâmica mas ele vai dizer dentre outras coisas que é assim na história do desenvolvimento da psiquiatria vocês podem ver sempre tem uma doença de referência que é a base para pensar todas as outras doenças né isso até antes mesmo da psiquiatria se constituir enquanto uma prática científica antes disso nós tínhamos o exorcismo ou a possessão e qual era a doença básica possessão depois disso a possessão digamos com o nascimento da psiquiatria moderna nós tivemos todas as teorias do chamado magnetismo animal com Anton Von Mesmer você está doente né psiquiatricamente emocionalmente se você tem pouca energia ou muita energia se a energia está circulando se não está circulando depois isso na história da psiquiatria foi substituída pela ideia de sonambulismo ambulante você está mais ou menos doente dependendo de quanto o seu psiquismo está ou não dormindo por analogia ao sonâmbulo depois um pouco para frente a ideia das personalidades múltiplas e no século XIX a histeria se torna a doença de referência da psiquiatria Freud se coloca aí também a diferença de Freud para os outros psiquiatras é que ele tem uma outra explicação da histeria a doença de referência é a mesma né esse então é o quadro então muito bem seguindo retomando assim passo a passo né então para com as conjecturas ou hipóteses são formuladas dentro de um quadro este quadro estabelece o que deve ser considerado como problema e como variável e o que não deve ser considerado né o exemplo de Angelina Jolie Brad Pitt é evidente a refutação de uma hipótese não refuta o quadro no qual essa hipótese está colocada o quadro permanece ainda que a hipótese possa ser falseada tá ok você está dentro do mesmo quadro para com então o que define uma ciência é o seu quadro os problemas que coloca e a eficiência na resolução desses problemas eu acrescentaria por qualquer Zé Mané que aprenda a enunciar e resolver os problemas não precisa ser um escolhido né um especial para enunciar e resolver problemas ou seja você não precisa ser um xamã você não precisa ser um um escolhido de Deus ou de uma um gênio dentro de um determinado campo para resolver os problemas não depende das suas capacidades individuais depende de uma de um modo de enunciar a teoria e de resolvê-los ok é por isso então que a psicanálise a psicologia individual de Adler e o marxismo tem mais condições de responder ao critério de cientificidade do que a astrologia que sempre depende de uma certa genialidade da pessoa que está lendo o seu mapa né um pouco nessa direção muito bem então vamos caracterizar o que é a ciência para com a ciência para com então é uma prática de enunciação e resolução de problemas comungada por uma determinada comunidade tem um grupo de pessoas né que estão de acordo que os problemas são enunciados e resolvidos dessa maneira com foi muito criticado por ter um critério sociológico para definir o que é a ciência mas esse critério sociológico deve ser associado aos seus outros critérios de resolvididade de problemas muito bem uma determinada comunidade compartilha de um conjunto deste quadro né e enuncia os problemas e os resolve de determinada maneira então compartilha de um conjunto de concepções a gente poderia dizer então esse conjunto de concepções valores e pressupostos comungados constituem o que Kuhn chama de um paradigma ou uma matriz paradigmática porque que ele usa o termo matriz todo mundo lembra da matemática aquela figurinha da matriz aonde não tem o primeiro elemento da matriz o segundo hierarquicamente eles não tem essa função hierárquica assim são elementos que se comungam entre si numa função né essa é por isso que ele chama de matriz paradigmática vamos ver quais são os elementos que compõem essa matriz então é a partir dessa matriz paradigmática deste quadro que a realidade é vista os problemas são enunciados e as soluções procuradas isto faz então que todo o problema já resolvido e todo o problema novo seja enunciado da mesma maneira você chega no meu consultório com depressão eu sou um psicanalista freudiano ortodoxo é claro que a sexualidade é édipo deixa eu só ver como é que é deixa eu só ver como é que é seu édipo se seu édipo é sessão da tarde Beckett se seu édipo é Pasolini qual é o estilo mas é édipo ok então é essa perspectiva então vamos agora ver como é que Kuhn enuncia isso sobre que todo cientista nada mais é do que um cara que soluciona quebra-cabeças né Heidegger vai dizer uma coisa curiosa vai dizer o cientista não pensa quem faz quebra-cabeça não pensa exatamente né só procura encaixes é o que o cientista estaria fazendo então vamos colocar Kuhn falando estejam ou não cientes os praticantes individuais eles são treinados e recompensados por isso para resolver quebra-cabeças intrincados sejam eles instrumentais teóricos lógicos ou matemáticos na interface de seu mundo fenomenal ou seja eles veem aquele mundo fenomenal né dos fenômenos com as crenças de sua comunidade a respeito dele há uma comunhão entre a realidade vista e a teoria que vê essa realidade ok dizendo de uma maneira mais radical a realidade é apreendida via essa teoria né não há a realidade há sempre a realidade em função de um quadro paradigmático isso aqui já mostra para vocês que sistemas paradigma que paradigmas díspares veem realidades díspares portanto né eles não são sintetizáveis não é isso é essa tese da incomensurabilidade que eu vou seguir apresentando para vocês Kuhn denominou de paradigma ou matriz disciplinar ou paradigmática a esse conjunto de características que possibilitam tanto a constituição dos quebra-cabeças quanto a identificação das suas peças pertinentes bem como o horizonte da solução desses quebra-cabeças o físico quando ele é treinado para ser físico ele é treinado ele é ensinado teoricamente quais são as variáveis quais são os elementos mas mais do que isso ele é treinado no laboratório a enxergar aquelas coisas o clínico também ele é treinado com o seu supervisor e na sua própria análise a enxergar édipo sexualidade recalque etc há um treino que faz com que quando eu olho para a realidade não é exatamente um processo mental eu já a vejo deste jeito a minha avó olha para a realidade e a vê de determinada maneira eu olho para a realidade e a vejo não porque eu estou aplicando a teoria porque aquilo começa a fazer parte do meu olho eu enxergo daquela maneira está claro aqui? muito bem uma vez vamos lá entendida essa noção ainda que não tenhamos agora ainda especificado quais são os elementos que compõem esse paradigma eu já disse exemplar teoria geral modelo metafísico mas eu vou retomar isso vamos lá amarrando essas concepções muito bem ao longo do desenvolvimento da ciência quando uma ciência começa ela já não começa madura ou seja com o paradigma dado ela começa com um monte de gente disputando como é que o problema é enunciado e como é que ele é resolvido dei o exemplo da física de Aristóteles que vai chegar até Newton e depois até Einstein como um momento como um modo de evolução ou desenvolvimento de uma ciência e quando é que uma ciência chega então a um estado maduro? quando consolida um paradigma hegemônico num determinado campo e quando que um paradigma se torna hegemônico? quando ele se torna mais eficiente do que os outros eficiente na resolução de problemas específicos esse o critério critério da eficiência na resolução de problemas na sequência como eu disse para vocês começam a aparecer problemas anômalos e o paradigma entra em crise muito bem vamos lá para entender um pouco melhor isso vou trazer algumas explicações a primeira delas é o seguinte eu estou dizendo que um paradigma é um conjunto de pressupostos ou de supostos ou um conjunto de concepções que fazem com que você enxergue a realidade de uma determinada maneira certo? então vamos lá o que é que vocês estão vendo nesta figura? quem vê pato quem vê coelho quem vê pato tenta enxergar coelho agora e quem vê coelho tenta enxergar pato agora vou colocar o problema para vocês completem a figura você conseguirá você conseguirá completá-la ou como pato ou como coelho completar como pato e como coelho ao mesmo tempo é impossível considerem que isso é um problema que exige solução na ciência então você pode ver ora pato ora coelho mas você não pode ver pato e coelho ao mesmo tempo não é metade seus olhos ou enxergam pato para você fazer a passagem de pato para coelho o seu olho vai para uma gestalt ou para outra seguindo o meu exemplo complete complete o desenho desenhe o resto do corpo você não vai conseguir desenhar o resto do corpo se você não escolher uma opção você necessariamente para completar o resto do corpo desse desenho você tem que fazer a opção de pato ou coelho os dois ao mesmo tempo você pode fazer dois desenhos você pode dar duas soluções mas uma solução só você não consegue dar então o que eu estou dizendo o que Kuhn está dizendo é que um paradigma ele é um conjunto de ideias pressupostos valores que fazem com que você enxergue pato ou coelho enxergue uma realidade ou outra e a mudança de um paradigma para outro implica mudança na realidade fenomênica vista está claro aqui muito bem chegaremos lá é eu diria o seguinte eu estou construindo o Popper construindo com um mostrando esse instrumento que a gente pode aplicar para ver a psicanálise não para defender a noção de paradigma só para dizer para você se você usar esse microscópio você vai enxergar algumas coisas a minha questão não é se há ou não há paradigmas é o que eu posso ver com esse instrumento tá e daí no caso da psicanálise você tem razão mas quando nós chegarmos um pouquinho aqui para frente quais são os paradigmas da psicanálise eu vou mostrar algumas maneiras de entender isso tá ok que não são claras nem de consenso né mas vamos chegando ponto a ponto eu estou dizendo primeiro vocês tem que entender o que instrumento é esse que microscópio é esse que telescópio é esse que aparelho é esse que torna possível ver x, y, z uma vez que vocês tenham isso aí a gente segue para aplicar o aparelho e ver se ele é útil para as nossas discussões pode ser útil pode ser inútil pode ser parcialmente útil é isso que eu quero chegar em termos de desenvolvimento ok muito bem uma outra questão importante com relação a passagem de um paradigma para outro nos dois desenhos o olho está no mesmo lugar concordam? os dois são o olho concordam? mas olho de pato e olho de coelho é diferente dando um salto enorme em Freud tem inconsciente não tem? e em Jung tem inconsciente não tem? são conscientes diferentes em Freud tem inconsciente não tem? em Lacan tem inconsciente não tem? são diferentes então estou relativizando as coisas vamos ver como é que a gente pode aplicar esse tipo de digamos microscópio para ver as teorias ok a primeira afirmação aqui ainda me mantendo em Kun é que paradigmas dispares dizem respeito a realidades dispares portanto são incomensuráveis pato é pato coelho é coelho ok bom para melhorar esse tipo de coisa eu quero seguir com vocês então analisando quais são as características de um paradigma a aula hoje é um pouquinho extensa eu vou pedir um esforço de vocês para a gente seguir tá? sem o intervalo se der se vocês estiverem um pouco cansados eu faço um intervalo bem rápido né? senão a gente segue em frente eu vou fazer o seguinte eu vou falar então sobre as características do paradigma e depois pergunto novamente se a gente faz ou não o intervalo tá bom? vamos lá muito bem quando Kun vai dizer que é um paradigma ou que constitui um paradigma quais são os elementos da sua matriz paradigmática ele diz basicamente que tem quatro elementos que se desdobram em um pouco um deles são os exemplares que são problemas básicos de referência problemas simplórios a partir do qual todos os outros problemas são pensados né? depois uma que ele chama de teorização simbólica que é uma teoria geral que serve para todos os casos ele chama simbólica porque ele está falando da física e na física você tem aquela equação força igual a massa vezes aceleração que serve para todos os casos da física newtoniana né? depois você tem um modelo metafísico que são uma série de pressupostos ideias ou fundamentos a partir dos quais você pensa a realidade no caso da física newtoniana o espaço e o tempo absolutos por exemplo né? e depois uma série de valores né? a previsão quantitativa é melhor que a qualitativa e etc ok? vamos então agora rapidamente a caracterizar cada um destes elementos o que são os problemas exemplares né? ou os problemas de referência a partir do qual todos os outros problemas são pensados eu vou falando isso e vou tomar a física de newton como referência tá? e aí eu vou fazendo alguns comentários com relação a física de newton que todo mundo já estudou um pouco todo mundo sabe um pouco disso então são soluções concretas que os estudantes encontram desde o início da sua educação científica seja nos laboratórios exames ou no fim dos capítulos dos manuais científicos tais soluções indicam através de exemplos como devem realizar o seu trabalho no caso da física newtoniana o exemplo básico é aquele quadrado aquele triângulozinho com o bloquinho que se equilibra né? o bloquinho no plano inclinado todo mundo lembra disso? cai no vestibular tem um triângulozinho uma roldanazinha e dois bloquinhos tá ok? e você todos os problemas da física são ampliação disso com outras variáveis com outros elementos mas esse é o problema básico né? que você aprende a resolver ok? ponto parênteses no caso de Freud com a psicanálise a solução que ele deu para a histeria né? e assim por diante vamos lá generalizações simbólicas o que são? são conjuntos de compromissos teóricos que podem ser expressos por símbolos por exemplo força igual a massa vezes aceleração ou ainda por palavras por exemplo a uma ação corresponde uma reação igual e contrária e etc aplicáveis a todos os problemas ou todos os quebra-cabeças solucionados e ainda a serem solucionados que funcionam em parte como leis e em parte como definições de alguns símbolos ou palavras que eles cientistas empregam tá ok? muito bem modelos metafísicos são crenças coletivas tais como o calor é a energia cinética das partes constituintes dos corpos todos os fenômenos perceptivos são devidos a interação de átomos qualitativamente neutros no vazio ou alternativamente à matéria e à força ou aos campos bem como crenças em determinados modelos de modos a incluir também a variedade heurística heurística é a que serve para a descoberta não importa se é verdadeira ou não são coisas que servem para descobrir como as coisas funcionam o circuito elétrico pode ser encarado como um sistema hidrodinâmico em estado de equilíbrio e etc esses modelos servem para auxiliar na apreensão organização e sistematização dos dados empíricos valores os valores contribuem para dar a continuidade o sentimento de pertinência a um determinado grupo referindo-se em geral as características das predições por exemplo devem ser acuradas predições quantitativas são preferíveis a qualitativas qualquer que seja a margem de erro permissível deve ser respeitada regularmente numa área dada e assim por diante também podem ser de outro tipo traz como os que se referem ao julgamento das teorias como completas estes precisam antes de mais nada permitir a formulação de quebra-cabeças e de soluções quando possível devem ser simples dotadas de coerência interna e plausíveis vale dizer compatíveis com outras teorias disseminadas no momento ou ainda relativo a questão da utilidade da ciência por exemplo se a ciência deve ou não ter uma utilidade social Kuhn considera que embora os valores sejam amplamente compartilhados pelos cientistas e este compromisso seja ao mesmo tempo profundo e constitutivo da ciência algumas vezes a aplicação dos valores é considerada afetada pelos traços de personalidade individual e pela biografia que diferencia os membros do grupo outra maneira de referir-se aos valores que reitera esta acima citada é diferenciando como sendo de dois tipos valores teóricos referindo-se aos modos como uma determinada ciência deve ser praticada por exemplo das ciências naturais e valores práticos referindo-se a sua utilidade por exemplo eliminar o sofrimento muito bem não precisamos ir aos detalhes entender todas as características que Kuhn desenvolve para dizer o que são esses elementos mas podemos considerar que esse é um instrumento poderoso para verificar como uma ciência está organizada mesmo que eu tenha dúvidas se há no desenvolvimento de uma ciência modificações que transformem aquela ciência de um quadro para outro quadro paradigmático eu diria as perguntas que a noção de paradigma colocam são interessantes de serem feitas para qualquer teoria vamos pegar as teorias psicanalíticas qual é o problema básico que Freud tem em mente qual é a teoria geral que Freud tem em mente qual é o seu modelo metafísico de homem quais são os seus valores respondendo já de uma maneira muito rápida assim imediata problema exemplar básico uns dizem a histeria a neurose o conflito do desejo com a ideia incompatível outros dizem é a relação da angústia e os mecanismos de defesa outra pergunta qual é a teoria geral em Freud claro teoria do desenvolvimento da sexualidade talvez em Winnicott temos uma diferença teoria do desenvolvimento emocional que não é só uma teoria do desenvolvimento da sexualidade modelo ontológico modelo metafísico em Freud o que é o Freud para homem um aparelho psíquico movido por forças e energias por analogia aos elementos da natureza qual é a ontologia de Lacan diferente qual é a ontologia de Winnicott diferente ser continuidade de ser tendência inata integração enfim então agora feito esses apontamentos há uma questão que eu ainda quero fazer uma pontuação que é a questão da revolução paradigmática e vou pegar isso no caso da física como exemplo no caso da física se eu for caracterizar qual é o paradigma de Newton problema exemplar plano inclinado teoria geral teoria da gravitação modelo metafísico existe o tempo e o espaço com dados absolutos ok corpo é corpo onda é onda corpo não é massa corpo não é onda onda não é corpo bom muito bem isso funcionou durante um longo tempo até que começam a aparecer problemas que essa teoria não resolve exemplo se elétron tem massa e gira em torno de um núcleo tá ok e massa atrai massa tá ok significa que na observação dos movimentos do elétron eu deveria encontrar trajetórias que vão sendo como uma espiral até o momento em que o elétron se choca no núcleo concordam comigo a teoria empírica as observações mostram que os elétrons permanecem em órbitas relativamente constantes esse é um problema que a teoria newtoniana não consegue resolver são criadas um monte de hipóteses adioc até que Einstein vem e fala nós temos que mudar algumas coisas aí qual é a teoria a generalização simbólica usada por Newton força igual a massa vezes aceleração Einstein vem e fala nós temos que mudar o quadro paradigmático para resolver problemas do macro universo e do micro universo muda o problema básico que é o problema do átomo e não do plano inclinado muda a teorização a generalização simbólica força igual a massa a aceleração ele substitui por energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado e é igual a mc ao quadrado e o modelo metafísico também muda porque o espaço e o tempo passam a ser relativos e não absolutos um exemplo muito rápido para mostrar como é que as coisas acontecem então são os novos cientistas que estabelecem um novo quadro aí há um conflito entre os velhos cientistas e os novos condição para que um novo paradigma se estabeleça que ele seja eficiente na resolução dos novos problemas e resolva também os problemas antigos ok ele não pode só resolver os novos ele tem que resolver os novos e os antigos no entanto ele tem seu passo de pato para coelho os velhos problemas que eram pato precisam ser redescritos enquanto coelhos não é isso há uma redescrição da realidade fenomênica então na passagem de um paradigma para outro eu tenho a redescrição da realidade e o reenunciação do que é a realidade eu tenho um novo modelo ontológico eu tenho um novo modelo uma nova teoria geral um novo exemplar e etc e a passagem de um paradigma para outro implica modificação em todos esses itens não só em um deles está claro muito bem há uma série de discussões sobre revoluções paradigmáticas na psicanálise que eu não vou entrar não é uma questão que me interessa agora discutir o que me interessa agora discutir é se eu pegar esse instrumento paradigma o que é que eu consigo enxergar como é que eu consigo entender a psicanálise ou as diversas maneiras que fenômenos ela me coloca em evidência está ok e isso que eu quero por que eu estou fazendo isso já vou dar o final da aula pelo seguinte a minha discussão não é se há ou não uma revolução paradigmática a minha discussão é o que é que determinada teoria enxerga enquanto fenômeno o que é que Freud enxergou o que é que uma outra teoria enxerga enquanto fenômeno que Freud não enxergou ou seja quais são os fenômenos aprendidos por um sistema ou por outro por que porque depois eu quero desenvolver dentro do sistema freudiano os fenômenos que não foram considerados ou dentro de um outro sistema os fenômenos que não foram considerados mas Freud viu está claro aqui e essa será esse será o princípio epistemológico de comunhão ou de comunicação entre sistemas teóricos dispares então vamos lá são 10 para as 11 vocês querem um intervalo ou a gente pode seguir levanta a mão quem quer intervalo gente quem não quer alguns se abstiveram então vamos fazer vamos fazer um intervalo de 5 minutos tá para eu poder porque agora a nossa próxima parte da aula é psicanálise e os paradigmas psicanálise e o inicot paradigma o inicot paradigma piagê como que a gente faz essa comunhão tá bem rápido 5 minutos e depois voltamos a a a vamos retomando quando nós compreendido um pouco então essa noção de paradigma e a posição de eu diria que a psicanálise tem mais condições de atender aos critérios de cientificidade no quadro da caracterização que Kuhn faz sobre o que é a ciência do que no quadro de Popper né no quadro de Popper a psicanálise está fadada a ser considerada uma prática do conhecimento análoga à astrologia mas do ponto de vista de Kuhn não ela pode ter melhores condições de resolver a essa questão há uma série de questões aí que então nós deveríamos tratar ou faria parte desse universo que é a cientificidade da psicanálise que tipo de ciência ela é se ela pode ser constituída como uma ciência natural se ela não pode ser constituída como uma ciência natural ela deve ser constituída como uma amada ciência hermenêutica uma ciência social né e há uma série de discussões sobre isso outras discussões que derivam também com relação a essa história é se há revolução paradigmática ou não dentro da psicanálise são questões que eu não vou abordar muito eu só quero então deixar essas questões de lado tem uma série de textos publicados depois eu passo todas as referências para vocês alguns meus alguns de outros colegas abordando sobre essa questão então o meu objetivo agora é focar no estudo da psicanálise e apresentar para vocês algumas maneiras de interpretar o que seria o paradigma psicanalítico paradigma psicanalítico para Freud paradigma psicanalítico para Winnicott né deixando a discussão sobre se há ou não há revolução de lado muito bem quando nós começamos então eu fiz um certo estudo de tentar identificar os autores que usavam o termo paradigma para entender o que é a psicanálise e encontrei uma série de autores que usam o termo paradigma mas não se referem a com usam o termo paradigma como sinônimo de modelo né desculpe é mais ou menos como no campo da psicologia diversos autores que usam o termo inconsciente sem fazer referência a Freud pode usar? pode mas o sentido é totalmente diferente né e o que me interessa aqui não é o sentido ordinário vernáculo aí do termo paradigma o que me interessa é o instrumento conceitual chamado paradigma tal qual com ou estabeleceu e tal qual com ou não só cunhou como disse como ele funcionava e é esse instrumento que eu estou interessado em saber como é que ele foi aplicado no estudo do que são os sistemas teóricos analíticos e de como eles se desenvolveram dentre os autores que utilizaram o termo paradigma há alguns que há muita divergência no modo de utilização em primeiro lugar alguns que usam o termo paradigma optando por destacar apenas um dos seus elementos que Kuhn caracteriza ao invés de caracterizar o exemplar a teoria a generalização simbólica o modelo metafísico os valores eles escolhem um deles o modelo metafísico e utilizam o termo paradigma como se ele fosse sinônimo de modelo metafísico de quem eu estou falando de Greenberg e Mitchell Jay Greenberg e não sei qual é o primeiro nome de Mitchell mas que naquele livro as relações objetais na psicanálise um clássico e eles vão dividir todo o movimento são historiadores da psicanálise todo o movimento de desenvolvimento da psicanálise em função dos modelos ontológicos presentes o modelo das pulsões ou o modelo das relações de objeto e seguem para frente mas esse é um uso parcial do termo paradigma há uma série de outros autores Joyce McDougall se refere ao termo paradigma com referência a Kuhn Bowlby se refere ao termo paradigma com referência a Kuhn um psicanalista uruguaio chamado Ricardo Bernard publicou bastante sobre a noção de paradigma tentando usar de uma maneira mais ampla mais focada na questão dos exemplares e aqui no Brasil nós temos Loparic Gélico Loparic que é um filósofo kantiano heideggeriano que faz tem uma formação clássica consistente um filósofo importante no campo da epistemologia das ciências e tem se dedicado à história da psicanálise e à epistemologia da psicanálise em especial à ideia de que o Inicote teria um novo paradigma quero apresentar então a maneira como Loparic usa o termo paradigma considerando todos esses itens então nesse desenvolvimento eu quero apresentar a posição de Loparic caracterizando o que seria o paradigma freudiano e depois o paradigma no Inicoteano e logo em seguida um colega meu também João Paulo Barreta que propõe uma ele usou o mesmo instrumento e viu outras coisas por assim dizer há uma divergência na maneira de interpretar o que é o paradigma psicanalítico em frente então é isso que eu quero mostrar para vocês sinteticamente então vou retomar a posição de Loparic e Barreta porque os dois vão caracterizar Freud como tendo um paradigma só que dependendo da maneira como você caracteriza o que é o paradigma freudiano você pode dizer que de Freud para Klein tem modificações de Freud para Winnicott tem modificações de Freud para Lacan tem modificações em todos eles temos modificações isso significa ou não repertura paradigmática depende de como você entende o que é o paradigma freudiano e depende de como são aqueles elementos então isso é um elemento principal quero dar exemplos de como isso é utilizado a avaliação se há ou não revolução paradigmática eu deixo como uma questão ao lado e aí uma questão que vocês desenvolvem e vou retomar isso na questão dos fenômenos que isso torna possível colocar em evidência e ao aplicar a noção de paradigma para dizer o que é o paradigma freudiano depois Winnicott e depois Piaget eu vou estar acentuando quais são os fenômenos que eu posso ver a partir desse ponto de vista então vamos lá então o paradigma de Freud para a psicanálise do ponto de vista de Loparic o exemplar principal da disciplina criada pela pesquisa revolucionária de Freud para ele é o complexo de ético a criança na cama da mãe as voltas com os conflitos potenciais geradores de neurose que estão relacionados a administração de pulsões sexuais em relações triangulares a generalização guia ele ao invés de falar generalização simbólica ele prefere generalização guia porque na psicanálise não tem símbolos como na física mas tem uma teoria geral que guia a compreensão dos fenômenos e aí ele prefere essa terminologia a generalização guia central é a teoria da sexualidade centrada na ideia da ativação progressiva das zonas erógenas pré-genitais e genitais com o surgimento de pontos de fixação pré-genitais o modelo ontológico do ser humano explicitado na parte metapsicológica da teoria psicanalítica freudiana comporta um aparelho psíquico individual movido por pulsões libidinais e outras forças psíquicas determinadas por leis causais tais quais na natureza e os valores epistemológicos básicos são os das ciências naturais incluindo explicações causais e o valor prático principal é a eliminação do sofrimento decorrente dos conflitos internos pulsionais do tipo libidinal ao caracterizar assim a psicanálise ou paradigma psicanalítico Loparic também vai dizer que há então a psicanálise tradicional ou seja todos aqueles outros autores pós-Freud que comungam esses mesmos elementos do paradigma tal qual ele descreveu em Freud então diz Loparic ao enfatizar a importância central dos exemplares ou seja dos problemas empíricos e suas soluções que funcionam como foco e objetivo de um determinado paradigma ou matriz disciplinar Loparic propõe que Freud Klein Bion e Lacan façam parte de um mesmo paradigma caracterizado como edipiano ou como o paradigma da psicanálise tradicional ou ortodoxa uma vez que para ele todos esses autores pós-Freud não obstante a divergência de léxico entre eles mantém o complexo de Édipo como problema exemplar de referência nessa mesma direção Loparic vai considerar que o Inicot fez uma coisa diferente mudou o exemplar mudou a teoria geral mudou o modelo ontológico então ele vai apresentar em contraposição ao paradigma da psicanálise tradicional o paradigma winnicotiano vejam o foco nos elementos empíricos dessa formulação o novo exemplar então diz Loparic proposto por o Inicot seria o bebê no colo da mãe que precisa crescer isto é constituir uma base para continuar existindo e integrar-se numa unidade a generalização guia mais importante é a teoria do amadurecimento pessoal ele prefere chamar a teoria de Winnicot de teoria não a teoria do desenvolvimento psicosexual de Freud nem a teoria psicosexual de Erickson como dizem os teóricos das psicologias do desenvolvimento e ele escolhe dentro das formulações de Winnicot a formulação teoria do amadurecimento ainda que Winnicot às vezes use amadurecimento às vezes desenvolvimento emocional às vezes desenvolvimento da criança às vezes desenvolvimento afetivo isso na obra de Winnicot a utilização de todos esses termos ele prefere amadurecimento para cunhar uma marca específica essa discussão de amadurecimento ou desenvolvimento já é uma discussão antiga aparecem Hartman Criss que preferem o termo amadurecimento dizem que amadurecimento diz respeito mais aos aspectos biológicos e desenvolvimento mais aos aspectos psíquicos fica uma zona de discussão terminológica sobre isso muito bem então mas para ele a generalização guia mais importante é a teoria do amadurecimento pessoal da qual a teoria da sexualidade é apenas uma parte se supusermos que a mudança winnicotiana do paradigma freudiano aconteceu como diria Kuhn de forma análoga a uma gestalt suite pato coelho ela não poderia limitar-se a pontos isolados devendo abranger todo o campo teórico da psicanálise é fácil mostrar que de fato o Winnicot também introduziu um novo modelo ontológico do objeto de estudo da psicanálise centrado no conceito de tendência para a integração para o relacionamento com pessoas e coisas e para a parceria psicosomática a sua metodologia preserva a tarefa de verbalização do material transferencial admitindo contudo apenas interpretações baseadas na teoria do amadurecimento sem recurso a metapsicologia freudiana metapsicologia que é a sua teoria das pulsões a teoria da sexualidade todas as construções auxiliares a ideia de aparelho psíquico e coisas e tal incluindo também o manejo da regressão à dependência e do acting out dos antissociais o valor principal é a eliminação de defesas endurecidas paralisadoras do amadurecimento e a facilitação para que agora aconteça o que precisava ter acontecido mas não aconteceu bem como que se junte o que permaneceu e o que se tornou dissociado ou mesmo cindido o sofrimento decorrente de conflitos internos ou externos deixa de ser o aspecto fundamental ou diminuir o sofrimento como os objetivos do tratamento psicanalítico ficando isso em segundo plano e sendo que os objetivos do tratamento psicanalítico estariam muito mais dirigidos à integração a chegar a si mesmo a ter uma vida a partir de si mesmo mesmo que sofrida essa é a perspectiva geral muito bem outros como no caso de Barreta discordam dessas que é usando o microscópio o paradigma é isso que a gente vê quando pensa no que são os exemplares quando é a generalização simbólica e qual é o modelo ontológico em especial no que são os exemplares e a generalização simbólica então Barreta vai ler o que é o paradigma freudiano de outra maneira ele vai dizer que os exemplares devem ser considerados como sendo os casos clínicos de Freud e a teoria geral simbólica ou a teoria geral guia não é a teoria do desenvolvimento da sexualidade mas a teoria do ok a teoria do mecanismo de defesa contra a angústia ok muito bem feita essas duas distinções eu diria o seguinte nesse sentido ainda que existam mudanças significativas no modelo metafísico ontológico e nos modelos heurísticos em sistemas teóricos dispares da psicanálise tais como de Freud Klein Lacan Bion e Winnicott todos eles partilhariam diria Barreta da ideia dos casos clínicos de Freud e inserem esses casos na teoria da defesa contra a angústia teoria geral simbólica ou teoria geral guia ou seja não é condizente com a proposta de Kuhn considerar que há uma revolução paradigmática na psicanálise mas sim que estamos num quadro de desenvolvimento do paradigma freudiano sem que seja necessário dizer que há que não há diferenças entre os diversos sistemas teóricos reconhecendo continuidades e rupturas entre esses autores muito bem apontado este quadro apontado as diversas maneiras do uso da noção de paradigma eu quero retomar uma certa interpretação de qual é o modelo teórico de Winnicott o que foi que ele viu quais são os problemas que ele considera importantes qual é o seu modelo ontológico de homem quais são os princípios não só fundadores mas como impulsionadores do desenvolvimento o que é que está em questão que fenômenos ele está colocando em questão e quero retomar depois isso também em Piaget e uma vez visto isso esclarecido esses fenômenos a gente tenta ver que tipo de comunicação a gente pode fazer entre esses autores então vamos lá mesmo que não possamos decidir sobre a tese da existência ou não de uma revolução paradigmática podemos nos apoiar na compreensão de alguns pontos fundamentais da teoria psicanalítica proposta por Winnicott tendo em vista colocar em evidência os fenômenos que ele descreve para a compreensão do processo que leva a possibilidade de estabelecer relações com a realidade externa modelo ontológico para Winnicott enquanto em Freud certamente o modelo é o homem é ou a vida da alma do homem pode ser entendida como se fosse um aparelho psíquico movido por forças e energias o Winnicott vai se referir não a vida da alma mas ele vai se referir a natureza humana e essa natureza humana teria como fundamento ontológico a necessidade de ser e continuar sendo movido por uma tendência inata a integração e a sexualidade seria um dos elementos que são inseridos nesse desenvolvimento mas não o fundamento desse desenvolvimento ao tentar explicitar qual é a teoria do desenvolvimento do indivíduo diferentemente de Freud sendo isso ou não característica do paradigma Freud tem uma teoria do desenvolvimento psicossexual do indivíduo focado nas relações de objeto impulsionada pelas pressões pulsionais ou instintuais nessas relações de objeto esse é o fundamento do pensamento do freudiano e em Winnicott nós teríamos um outro tipo de teoria do desenvolvimento chame-se emocional socioemocional ou teoria do desenvolvimento do amadurecimento seja lá como vocês chamam que não está focado num aparelho psíquico movido por forças energias nem toma esse desenvolvimento como redutível às pressões sexuais tarta-se de uma teoria do desenvolvimento que considera que o indivíduo precisa ser a partir de si mesmo encontrar um lugar no mundo e agir na vida a partir deste lugar então é dentro dessa teoria que nós começaríamos então a pensar o que é o ser humano na sua origem o que é o ser humano um pouco antes de nascer e logo quando nasce que capacidades ele tem de aprender a realidade ou de não aprender a realidade se ele é integrado se ele não é integrado e esse desenvolvimento em Winnicott aqui eu vou passar muito rápido porque já trabalhei um pouco isso antes com vocês e para frente eu vou trabalhar mais o que impulsiona o desenvolvimento é essa necessidade de ser e essa necessidade de integração e é nesse processo da necessidade impulsionado pelo processo de ser pela continuidade de ser e tendência inata integração que o Winnicott vai descrever três grandes modos de relação com a realidade o modo da relação subjetivo o modo de relação transicional e o modo da relação com a realidade objetiva esses são os três grandes modos ok nesse processo ocorre o sujeito nasce não integrado não diferenciado do mundo e ele se integrará no tempo no espaço e na separação de si mesmo do mundo ou dos objetos do mundo ok nesse processo são estabelecidas relações com a mãe com os cuidadores e essas relações dão modos ou padrões ou esquemas de modos de relação com a realidade são esses detalhamentos que eu vou querer fazer com você muito bem se eu der um salto agora para falar de Piaget tentando focar ainda que um esboço muito geral sobre esse mesmo desenvolvimento já disse a vocês Piaget está interessado em como se desenvolve a inteligência a mente os aspectos cognitivos do indivíduo o Inicote está interessado como se desenvolve as relações emocionais a afetividade a vida relacional emocional dos indivíduos cada um dentro do seu foco cada um dentro do seu problema então voltando agora em Piaget mesmo que não nos coloquemos a questão de comparar os paradigmas de Piaget e de Winnicott podemos nos apoiar na compreensão de alguns pontos fundamentais da teoria pergettiana do desenvolvimento cognitivo tendo em vista colocar em evidência os fenômenos que ele descreve ao explicar como ocorre a construção do real da criança fazendo a mesma estrutura de apresentação de um e de outro em Piaget eu também terei que explicitar qual é o seu modelo ontológico e o modelo ontológico de Piaget é o modelo de um organismo que desenvolve a faculdade de conhecer a inteligência a cognição e depois quando vamos em Piaget e vermos qual é a sua teoria do desenvolvimento cognitivo também teremos que explicitar qual é a situação do bebê quando nasce o que ele pode e o que ele não pode o que Piaget vai descrever como sendo os aspectos básicos da vida sensório-motora e dos esquemas de apreensão do mundo derivados da vida sensório-motora pegar morder engolir para Piaget o que impulsiona o desenvolvimento o que impulsiona o desenvolvimento para Piaget é a assimilação do mundo através de esquemas e acomodações aos objetos assimilação acomodação equilibração um processo contínuo em direção a isso e vamos ver então em Piaget o processo que leva ao estabelecimento da relação com a realidade externa o desenvolvimento de esquemas cognitivos dentro desse desenvolvimento de como se ocorrem os espaços cognitivos conquistas importantes que eu já citei lá também como um problema de Winck acho que tem a ver com a temporalização espacialização em Piaget o modo de ele falar disso é o objeto e o espaço o tempo e a causalidade e focando então para dar um parâmetro de junção entre os dois sim em Winnicott eu tenho o desenvolvimento de esquemas socioemocionais subjetivo transicional objetivo em Piaget nós temos o desenvolvimento de esquemas cognitivos de apreensão da realidade muito bem chegamos então ao ponto de dizer e aí é possível dizer que os dois estão falando da mesma coisa ou não com essa formulação que fizemos muito bem conclusão imediata derivada da apresentação que eu fiz é que temos em Freud em Winnicott um paradigma e em Piaget outro paradigma um é pato outro é coelho e ainda que eles pareçam estar falando da mesma realidade não estão falando da mesma realidade a tese da incomensurabilidade entre os paradigmas é válida ou é possível de ser enunciada colocando-se os dois paradigmas lado a lado o que fazemos cada um na sua casinha e desistimos do que de alguma comunicação ou procuramos algum tipo de comunicação muito bem eu vou retomar então aqui uma posição de Freud que eu já citei um pouco para vocês que é quando Freud tenta dizer que contribuições a psicanálise pode fazer para a antropologia e que contribuições a antropologia pode fazer para a psicanálise aonde está isso totem e tabu então num pósfácio a prótem e tabu que só aparece lá nas obras completas em francês isso na inglesa não aparece ele Freud diz o seguinte é uma falha necessária dos trabalhos que tentam aplicar os pontos de vista da psicanálise aos temas da ciência do espírito a de oferecer tão pouco dos dois ao leitor é uma certa reconhecimento da incomensurabilidade aqui cada um na sua casinha e você juntar os dois isso não é possível assim se restrigem essa proposta de Freud que eu acho que é totalmente compatível com isso que estou apresentando com vocês a ter um caráter de incitação elas fazem ao especialista proposições que ele deverá tomar em consideração no seu trabalho para sintetizar essa posição de Freud agora no nosso no meu modo de formular o problema poderíamos dizer um sistema teórico pode apreender determinados fenômenos que ser considerados por outros sistemas considerados não tal qual porque a teoria constitui a realidade de uma determinada maneira mas se eu levar em consideração isso não tal qual mas como incitações isso pode servir como incitações ou seja como algo a ser considerado e integrado mas com o lexo de uma maneira própria em cada sistema separado então isso nos dá uma pista como articular o Inicote-Lacan se você tentar fazer a conexão conceitual direta é como unir linguagens diferentes você pode pegar o português e o francês e tentar juntar e fazer uma terceira língua fracasso total ok? mas você pode tentar falar em francês o que é saudade isso é outra coisa você mantém dentro de um sistema sem ficar fazer sim dentro de um sistema agora vou dizer a posição categórica minha a síntese entre sistemas teóricos dispares é como a união entre espécies dispares dá em filhos que não se reproduzem o jumento é estéreo se vocês entendem o que eu estou dizendo muito bem então é essa posição que eu vou só reforçar nesse ponto final então o problema epistemológico a concepção paradoxal da comunhão e dos conhecimentos científicos as tentativas de procurar uma linguagem universal seja na ciência seja dentro de determinadas searas da ciência tem se mostrado um problema que tem gerado mais filhos jumento ou estéreos do que a possibilidade da continuidade mas então nós nos colocamos aí esse problema atual que é o da multidisciplinaridade e do intercâmbio entre os conhecimentos em diversas ciências então recolocando o problema da psicologia e das diferentes teorias do desenvolvimento que agora é o meu foco estariam as teorias do desenvolvimento se referendo ao mesmo processo cada uma da sua perspectiva seria possível fazer uma teoria unitária do desenvolvimento articulando todas as teorias de modo harmônico e não contraditório Piaget e Winnicott se dedicaram cada um à sua maneira à descrição do processo que leva à construção da realidade com um dado externo como é possível articular essas descrições as duas soluções são a posição eclética e a posição digamos paradoxal da comunicação do incomunicável que é essa que eu estou defendendo a posição eclética é essa que tenta juntar todas as teorias numa síntese e que eu acho que é epistemologicamente ao menos do ponto de vista de Kuhn indefensável mas essa outra perspectiva que eu vou denominar assim eu estou tentando só fazer uma formulação descritiva muito mais do que cunhar um termo ou um conceito novo não é meu interesse é mais a ideia que é o paradoxo da comunicação entre os paradigmas incomensuráveis só a compreensão dos fenômenos pode ser intercambiável a proposta epistemológica e metodológica para a discussão das contribuições entre as teorias do desenvolvimento então deveria juntar essas coisas reforçando só essa ideia eu peguei uma citação de Parker de 2004 retomando o que seria a posição eclética e retomando essa posição que eu estou criticando mas eu só quero me referir à bibliografia atual vai dizer os cientistas do desenvolvimento da atualidade tentam evitar o tipo de adesão rígida a uma única perspectiva teórica que era a característica de teóricos como Freud Piaget e Skinner em vez disso eles enfatizam o ecletismo o uso de múltiplas perspectivas teóricas para explicar e estudar o desenvolvimento humano isso é o que está na maioria dos manuais em especial os manuais americanos e eu tenho a impressão de que a gente não vai muito longe com relação a isso mas então eu vou agora reforçar o que seria essa posição baseada em Kuhn para Kuhn o ecletismo é uma proposta epistemologicamente indefensável dado que ela procura fazer uma síntese de teorias que não tem os mesmos referentes para os seus termos cada uma das teorias do desenvolvimento tem um quadro semântico epistemológico metodológico específico cada uma delas procurando abordar e resolver determinados tipos de problema e aprendendo determinada realidade fenomênica nem sempre tradutíveis ou intercambiáveis do ponto de vista de uma epistemologia das ciências cada uma dessas perspectivas teóricas constitui um paradigma e cada paradigma constitui um campo de fenômenos específico com seus problemas exemplares suas tegérias gerais para a apreensão do campo de pesquisa seu modelo ontológico seu modelo heurístico de pesquisa bem como seus valores teóricos e práticos nessa direção cada paradigma tem um mundo fenomenológico específico não propriamente intercambiável com outros paradigmas constituindo mundos próprios que via de regra são dispares e incomensuráveis entre si nesse sentido não há síntese entre os diversos sistemas teóricos dedicados à compreensão do desenvolvimento humano não há síntese entre paradigmas dispares do mesmo modo que não há síntese entre linguagens dispares no intervalo um de vocês um colega de vocês me perguntou como é que eu poderia estudar a paixão em Winnicott eu disse ora não é um termo que o Winnicott usa em geral ele é mais utilizado pelos filósofos específico Spinoza e alguns outros então se nós quisermos entender o que é isso eu fiz uma sugestão que tal você primeiro entender o que você está chamando de paixão qual é o fenômeno e depois uma vez que você entendeu esse fenômeno e por exemplo em Freud ver como é que Freud isso que você esse fenômeno essa realidade ou esse acontecimento que você tem em mente que é um problema efetivo empírico como é que Freud teorizou isso sabe que ele teorizou como amor de transferência amor obsessivo como ciúmes e uma vez visto isso entrando na semântica de Freud e na teoria freudiana quais foram os fenômenos que ele descreveu com esses termos específicos e depois uma vez entendido esses fenômenos perguntar não qual é o sinônimo disso em Lacan da teoria de Freud como é que esses fenômenos são vistos em Lacan em Winnicott e em outros autores isso estabelece procedimentos epistemológicos que evitam uma lambança uma casa da mãe Joana ou uma maneira que eu brinco que é epistemologia e metodologia Tim Maia tudo, tudo tudo é tudo nada é nada a ciência não se faz assim então por um lado nós não vamos desprezar as descobertas que Lacan Freud Winnicott Klein fizer mas também não vamos colocá-las todas no mesmo saco isso acredito que é um princípio epistemológico importante aplicável às coisas que eu estou tentando desenvolver aqui PAG e Winnicott mas certamente também aplicável nos desenvolvimentos específicos que vocês vão estar fazendo nas teses de vocês então esse é o pedágio epistemológico metodológico que orienta o estudo e a comunicação entre os determinados autores é claro que isso causa um problema por exemplo Pierre Fédida André Grimm Ferben o texto do meu colega que acabou de defender um doutorado sobre angústia em que paradigmas eles estão é uma questão difícil de ser respondida e talvez não consiga a resposta mas a pergunta que talvez oriente vocês ou que pelo menos me orienta aqui não é a pergunta em que paradigmas eles estão é o que foi que eles viram e que eu posso integrar dentro de um quadro teórico sistemático consistente em geral esses quadros teóricos consistentes são dados pelos clássicos da psicanálise e se por acaso alguém quer se tornar um clássico da psicanálise precisa justificar que o seu novo sistema é necessário porque vê novos problemas resolve problemas antigos ele precisa ter esse tipo de consistência só porque eu quero e eu vejo assim não dá a ciência não deriva da doxa da opinião a ciência deriva da episteme ou seja do conhecimento universal então é dentro desse quadro geral que eu quero então afirmar essa perspectiva de que marcando tanto o problema da incomensurabilidade quanto essa formulação sintética só a compreensão dos fenômenos e ainda olhe lá porque os fenômenos são vistos um pouco diferentes é intercambiável as teorias não se somam não se sintetizam elas se ampliam dentro dos seus quadros de referência então é esse o quadro que eu queria colocar para vocês em termos epistemológicos e uma vez estabelecido esse quadro estamos aí talvez relativamente bem postos para estudar Piaget depois estudarmos Winnicott e depois ao final disso recolocarmos a questão de o que os fenômenos descritos por Piaget levam incitam ao pensamento inicotiano para completar aquilo ou ver aquilo que não foi visto ou ampliar a sua perspectiva e vice-versa então são esses elementos e com isso finalizamos o item metodologia epistemologia e metodologia que espero possa contribuir para este item nos trabalhos de pesquisa de vocês necessário a ser incluído em toda dissertação de mestrado toda a tese de doutorado toda a tese de pós-doutorado ok então era isso que eu tinha de questão a nossa próxima aula que é na semana que vem será com a Maria Tereza Souza que nos dará duas aulas sobre o inicot ela tem a possibilidade de falar com maior precisão sobre a obra de Piaget quero dizer e a sala eu vou mandar um e-mail para vocês para confirmar que eu não tenho ainda marcado aqui mas não será aqui será numa outra sala talvez lá no bloco B para a gente se reunir tá bom então por hoje é só se vocês têm alguma questão a gente pode discutir se não nos encontramos na semana que vem sim para com ele vai dizer olha ele tem até algumas relações com a psicanálise interessantes assim ele fala me parece interessante que na psicologia e na economia já estão sendo desenvolvidas certas perspectivas que poderiam nós podemos denominar como paradigmas maduros ok é importante dizer que a noção de paradigma Kuhn utiliza não só para a ciência há paradigmas na arte na história da arte né então ele acredita que a ideia de paradigma pode ser usada não só para caracterizar o que é uma ciência né para caracterizar modos de anunciar problemas e de resolvê-los ok no caso da psicanálise ele fala nada óbsta que se constitua um paradigma psicanalítico como uma das vertentes da psicologia ok ele não coloca nenhuma objeção com relação a isso ainda que ele mesmo tenha dúvidas se a psicanálise é ou não é a ciência se a psicanálise já chegou ou não a uma maturidade de ter um paradigma né os estudos daquelas pessoas que aplicam com para entender a psicanálise divergem nesse sentido alguns acham que há paradigmas outros acham que a noção de paradigma não é aplicável outros acham que há um paradigma tradicional e que há uma revolução paradigmática né então há uma série de divergências aí com relação a as hipóteses relativas à epistemologia da ciência Kuhn inclusive fez análise né ele foi procurar tudo ele disse que o analista não se comportou muito bem com ele dormia né e ele um dia foi reclamar com o cara o cara disse que a culpa era dele né então ele fala mas apesar de eu ter uma má experiência isso não faz com que eu não ache que a psicanálise seja desprezível ou porque não é sendo ou não sendo ciência eu acredito que ela pode ajudar as pessoas tá então a discussão não é aí se nós estivéssemos num curso de epistemologia da ciência nosso tema seria é ou não é ciência vamos aplicar não vamos aplicar no meu ponto de vista eu acho que a psicanálise não pode se furtar as discussões de epistemologia da ciência tá ela não pode dizer eu sou o Odo Borogodó ninguém mete o bedelho aqui isso é uma prática que não é nem filosofia nem arte nem nada é uma coisa muito especial feita para especialistas e assim para alguns eleitos certo e ninguém reclama é o nosso clube eu acho que enquanto a psicanálise fizer isso ela vai se transformar numa religião numa seita numa proposta mística tá ok e ela não tem a possibilidade de se desenvolver no campo da ciência que significa o que? o campo da resolução de problemas empíricos que servem para outras pessoas e que aumenta o conhecimento no tratamento psicoterápico das pessoas aí nesse sentido relembro aqui uma posição de Freud que diz porque é que ele escreve caso clínico e ele diz assim eu escrevo caso clínico para que outras pessoas que sofrem ou sofrerão do mesmo mal possam se beneficiar do que eu aprendi com este caso específico ele não é a solução final mas ele é uma orientação quando aparecer fulano com tais problemas pense mais ou menos nessa direção que você poderá ajudá-lo no sofrimento dela ou no problema dela ok? então eu comecei a aula de hoje com a questão de ciência ou não ciência e terminei a aula de hoje dizendo se é ciência ou se não é ciência não será tão importante ok? porque sendo ou não sendo ciência eu continuo trabalhando como psicanalista e continuo desenvolvendo do pesquisa em psicanálise não para ser psicanalista não é problema narcísico ok? mas é e agora afirmando a minha posição que do meu ponto de vista a psicanálise é uma ciência que pode formular e resolver problemas e pode resolver uma série de problemas clínicos socioculturais e problemas relativos a ter a compreensão do desenvolvimento humano da sua origem ao seu final então é essa e porque ciência porque é um conhecimento acumulativo de formulação resolução de problemas que uma vez agrupados esses conhecimentos eles podem ser passados para frente sem que dependa das dos dons né de um ou outro ele é para todos um cirurgião não precisa ser o enviado de Deus ele precisa saber fazer bem cirurgia no caso da psicanálise é a mesma coisa né eu acho que é essa a posição ok? nós pensamos grande fazemos essas grandes formulações a partir de agora eu vou diminuir o foco vou aumentar o meu microscópio e vamos ver coisas específicas não está mais em questão a cientificidade a psicanálise está agora em questão quais são qual é a condição emocional cognitiva de um bebê quando nasce o que ele pode fazer o que ele não pode que realidade ele pode ver né como é que ele apreende o mundo como é que ele não apreende então começando agora a ver na descrição dos fenômenos bom? nessa perspectiva hum hum Obrigado.